A Secretaria de Cultura aqui de Oswaldo Cruz está com inscrições abertas e, aliás, prorrogadas para o Show de Talentos. Eu vou explicar. Você que tem uma banda, é cantor, faz peça de teatro, tem artesanato ou faz algum tipo de atividade cultural, se inscreva no Show de Talentos da Secretaria de Cultura aqui de Oswaldo Cruz. Afinal, já estamos no fim do Plano São Paulo e é possível a retomada. O setor de eventos e também os artistas foi um dos mais prejudicados com a questão da pandemia. Agora é hora da retomada, como explicou o diretor de cultura aqui de Oswaldo Cruz, Wilson Guerreiro. Veja. Estou convidando aqui vocês para a realização do primeiro Show de Talentos da Secretaria de Cultura, com o objetivo de divulgar os músicos, os artistas. Então essa é a oportunidade. Todos podem participar. Vai ser feito em duas etapas, em dois dias, no dia 10 e dia 11. No primeiro dia, a apresentação e a classificação de mais alguns para o outro dia, que é a final e a premiação. E todos podem participar. Vamos estar prorrogando, como está feita a divulgação, até o dia 5. Vamos prorrogar até o dia 9 de novembro para poder ter mais adeptos, para ter a oportunidade de todos participarem também. Que tipo de artista? Todos com seus novos e começando seus novos talentos. Os lugares que já têm e aqueles que acreditam que têm, que possam mostrar para a população também. Para fazer a inscrição é só vir aqui na Secretaria de Cultura, fazer um cadastro, tem uma ficha cadastral. E depois a gente vai mostrar, ver a música, ver o que vai ser trabalhado, para poder ver o que pode ser apresentado ou não. Tchau. 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 Obrigado.